Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Silveira CX e hoje nós iremos falar mais uma vez sobre a nova função de crédito do cartão Mercado Pago para quem já foi aprovado, ok? Bom pessoal, segundo informações do aplicativo ela está informando que se você está utilizando sempre seu limite e pagando antecipado antes do fechamento da fatura ou até mesmo do vencimento você tem uma probabilidade maior de estar tendo um aumento de limite bem mais rápido, ok? Bom galera, para quem não ouviu, vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu falei a respeito do aumento de limite vi no aplicativo e decidi falar diretamente com a atendente do Mercado Pago e ela mesmo me afirmou, quanto mais vezes você utilizar seu cartão no mês e pagar antecipado antes do fechamento você tem uma possibilidade de aumento de limite bem maior até porque, como ela me disse, essa análise de aumento de limite ela é feita de uma forma mensal pelos atendentes, pela equipe lá do Mercado Pago então, esse é o diferencial que eu achei, segundo elas e a gente sabe que nos outros bancos, como a Nubank, C6 Bank até o próprio Banco Santander, né? aí no seu cartão SX a análise é feita a cada 90 dias, né? e talvez, pessoal, você receba aumento de limite aí nesses cartões, né? após 90 dias nesse caso, às vezes, demora até um pouco mais, né? bom, pessoal, eu quero ler aqui o comentário de uma inscrita do canal, né? a Carla Daiane ela falou o seguinte já vou pagar a terceira fatura e nada de aumento uso todo mês e pago sempre antes da data fatura de R$180,00 a R$300,00 mensais e nada ainda mas já me enviaram duas pesquisas essa semana olha aí, pessoal, né? aqui um inscrito do nosso canal, né? a Carla obrigado aí, Carla, pelo seu comentário, tá bom? aí ela falou, né? que compra sempre, né? paga adiantado as faturas e nada de aumento de limite, né? e falou também que recebeu essas duas pesquisas bom, Carla, em relação a essas pesquisas, né? já fiquei sabendo mesmo, né? que o mercado pago tá mandando pras pessoas, né? pros seus clientes essas pesquisas aí de satisfação, né? nesse caso, pra mim, eu não recebi ainda nenhuma, né? quando eu receber estarei fazendo um vídeo também a respeito dessas pesquisas bom, pessoal, então é o seguinte, né? com base no comentário aqui da nossa inscrita, Carla vou fazer aqui esse vídeo em relação a pagamento de fatura, né? ah, vou tá aqui antecipando, galera o valor da minha fatura, tá? e o passo a passo eu te mostro agora bom, pessoal já tô logado aqui no meu aplicativo do mercado pago, né? primeiramente eu vou tá conferindo aqui meu saldo em conta beleza, galera aí, pessoal, é o seguinte vou tá clicando aqui na opção do cartão de crédito, né? bom, galera, aqui como eu falei nos vídeos anteriores, né? meu limite foi de R$400, né? já utilizei todo vocês podem ver atualmente meu saldo aqui, ó tem R$0,85 disponível, né? bom, pessoal, eu utilizei esse limite aí todo, né? de forma intencional, né? aqui, ó a fatura em aberto tá R$207,99, né? vou tá pagando aqui uma parte dela aqui, ó aqui abaixo, né? pra gente ver realmente como é que é essa questão do aumento de limite, tá, galera? não vou pagar toda, né? porque eu quero ver como é que tá sendo esse procedimento vou tá pagando aqui nesse caso R$100,00 aqui na fatura e na próxima semana irei pagar os outros R$107,99, ok? e aí vou aguardar uns dias e vou pagar o outro restante ou seja, galera vou zerar aqui o cartão antes do fechamento da fatura e também do vencimento, ok? e depois estarei trazendo vídeos pra você, tá? pra falar realmente aí se teve algum aumento de limite pra falar se eu tiver algum retorno aí do mercado pago ou não, tá bom? então, mais uma vez, quero lembrar se você ainda não foi inscrito aqui no nosso canal já aproveita pra se inscrever e pra ativar as notificações, viu, pessoal? você vai lá no sininho e ative todas as notificações pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal, tá bom? temos aqui semanalmente conteúdos, né? a respeito do mercado pago dessa nova função pra ajudar alguns clientes, né? que tiveram essa função recentemente aprovadas e nós iremos mostrar aqui o passo a passo, né? se realmente esse aumento de limite ele procede, né? se é apenas ainda um projeto, né? e nós vamos descobrir de acordo com o passar do tempo, né? iremos aqui utilizar ele pagar alguns valores e irei estar mostrando pra você, pessoal realmente se teve algum aumento, né? ou se é só a história aí do mercado pago, ok? então, pessoal sem mais enrolação vou estar vindo aqui abaixo você está em dias, né? nesse caso aqui minha fatura fecha em dia no dia 22 de julho, pessoal, né? hoje é 3 de julho, né? então até longe, né? ah, ok então vou estar aqui apertando em pagar bom, como eu falei, pessoal vou estar botando aqui um valor inferior, né? esse valor de 200 e pouco vou estar colocando aqui 100 reais, né? vou vir em continuar e como eu falei, pessoal na próxima semana, né? eu vou estar pagando aqui esse outro valor aí, né? vai ficar faltando, no caso o restante aqui 107,99, né? vou estar pagando de pouquinho para o sistema entender, né? que eu estou adiantando e até antes do fechamento da fatura estarei concluindo esse valor todo ok? que é o limite de 400, tá? e vou ver aí se eles me dão algum feedback, ok? e estarei trazendo pra você aqui todos os detalhes, tá? então já fica ligado aí, tá? aqui você vai vir em continuar, né? você conferir se está tudo ok você vai pagar 100 reais e vai restar 107,99 beleza vou vir aqui em continuar tá, beleza fatura de agosto, né? total a pagar 100 reais aí aqui, pessoal presta atenção nisso daqui, ó aqui tem duas opções, né? débito e crédito, ok? e aí você vai deixar aqui mesmo na opção débito, né? para pagar com saldo em conta e aí você vem em pagar em seguida você vai colocar a sua biometria o sistema vai carregar pronto seu pagamento foi aprovado né, galera? já está aprovado aqui, né? agora eu vou esperar só o sistema atualizar vou voltar aqui aí, já atualizou aqui o sistema, né? bom, galera provavelmente aí o limite já está liberado, né? vou estar abrindo aqui, ó nessa parte preta vou dar um toque olha aí, pessoal tá vendo, ó já foi liberado aqui o limite, né? na mesma hora o limite é liberado, né? quando você tem saldo em conta, ok? porém a fatura em aberto ainda não foi atualizada, né? demora de um a dois dias aí para estar sendo atualizado o valor, ok? mas o limite já está liberado e é isso, galera vou estar fazendo isso aqui, né? na próxima semana eu vou pagar outra diferença e na outra próxima semana eu estarei pagando aí os outros 200, né? para fechar aí o limite do cartão, ok? e aí vou ver se eu recebo algum retorno aí da equipe de atendimento do Mercado Pago e com certeza assim que eu receber eu estarei passando para você aí todos os detalhes tá bom, pessoal? bom, galera o vídeo de hoje foi esse, né? espero ter contribuído aí para você te ajudado e se gostou não deixe de se inscrever no canal ativar as notificações para não perder nenhuma novidade e deixar o like nesse vídeo, tá bom? valeu forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo